Está na hora de retomar, buscar novos desafios, reencontrar velhos amigos. A Unisanta investiu em novos equipamentos e protocolos de segurança para garantir o nosso retorno com tranquilidade. Colégio e Universidade Santa Cecília, fazendo de tudo para melhorar a vida das pessoas. Momento de brincar! Apoio Colégio Santa Cecília, formando gerações, construindo campeões. BLESS Logística Internacional, eficiência que gera eficácia. Cacau Center, 34677023. Dr. Boris, modele sua criatividade. E Sabrina Coelho, estúdio de dança. Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais um programa Momento de Brincar. Olha só, hoje é segunda-feira, estamos ao vivo pela Santa Cecília TV. Vocês já sabem, né, gente? Eu sou o tio Paulo e este é o programa Momento de Brincar. Olha, nós estamos no mês de agosto e daqui a pouquinho já estamos indo para o meio de agosto. Quando pisca o olho, já está em setembro, outubro, novembro, dezembro. Pronto, já passou o ano. Gente, maravilhoso. Antes de começar o nosso programa agora, a gente estava conversando nos bastidores. E amanhã vai ter transmissão ao vivo da queridíssima Ana Marcela, que trouxe medalha de ouro aqui para Santos, para o Brasil, né? Mas em compensação aqui em Santos. É daqui da nossa cidade. Já foi aqui do Colégio Santa Cecília, já foi da instituição. E amanhã, se eu não me engano, a partir das dez e meia da manhã é isso, produção. Amanhã, a partir das dez e meia da manhã, ela já está chegando aqui com carro de bombeiros, toda chiquetosa. E com certeza a Santos Cecília TV vai estar transmitindo isso para vocês e vai ser um sucesso. Orgulho de ser Santista e orgulho da Ana Marcela ter buscado essa medalha de ouro. E mais uma coisa aqui para a nossa cidade aplaudir de pé. E olha, vamos valorizar mais o esporte. Vamos valorizar mais a galera que treina muito. E em falar nisso, em comemoração a isso, em respeito a todos esses esportistas, nós vamos fazer também uma homenagem para todos eles. E uma homenagem aqui para a Santa Cecília TV, que investe tanto nos nossos atletas santistas. Nós vamos fazer aqui também, acho que na semana que vem, ou na outra... Não, acho que é na semana que vem, uma semana todinha voltada aos esportes que estão nas Olimpíadas. Então, olha, vocês não percam semana que vem. Essa semana não é setembro, mas a partir de semana que vem nós vamos fazer uma semana voltada ao esporte. Beleza? Com certeza será um sucesso. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ainda não está tanto, tá? Mas ainda estamos com esse friozinho aqui na cidade de Santos. Sabe que Santista é assim, né, gente? Caiu um pouquinho a temperatura, já põe toca, já põe luva, já põe sobretudo, a galera já fica de cobertor, todo mundo faz caldo verde em casa, começa a fazer aquelas coisas voltadas ao frio. E é por isso que esta semana nós vamos homenagear a semana do inverno. Então nós vamos fazer atividade que as pessoas costumam fazer no friozinho. As pessoas às vezes me perguntam, tio Paulo, você sempre usa casaco no estúdio? Aqui é muito frio por conta do ar-condicionado, para não ter o aquecimento das câmeras, de todo o material aqui que eles usam tecnológicos, muita luz. Mas não é só aqui no estúdio, na rua também está muito friozinho, aquele friozinho gostoso, que a gente põe aquela meia, o pé fica quase congelado. É muito gostoso, eu adoro frio e hoje nós vamos fazer uma atividade muito legal. Vem comigo que o programa está no ar, vem comigo que o programa começou hoje, é segunda-feira. Temos uma semana inteira falando de frio e eu tenho certeza que vocês vão amar. Senhoras e senhores, meninos e meninas, tio Paulo está no ar pela Santa Cecília TV, e o nosso programa começou, vamos lá! Olha, hoje nós vamos fazer uma atividade muito legal, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Quando eu era criança, eu sempre via em filme, principalmente os americanos, fazendo o famoso marshmallow derretido. E aí eu comprava marshmallow, aquele marshmallow da Fini no mercado e nunca dava certo. Eu falava, gente, alguma coisa acontece que esse marshmallow nunca dá certo. E agora o pessoal lá da Fini lançou o marshmallow camping, que é um marshmallow no estilo americano, que é um marshmallow justamente para você fazer essa coisa do marshmallow no fogo. Então ele é ideal para assar, ele não é que nem aquele marshmallow normal. Esse marshmallow aqui da Fini, gente, eu comprei lá na Cacau Center. A Cacau Center é um forte parceiro nosso aqui, que tudo que a gente precisa a gente compra lá, que a gente ama de paixão. A Cacau Center fica ali na rua do Carrefour. Prefeito José Monteiro, 744. E olha, eu tenho uma produção, uma equipe que me ajuda, mas eu mesmo faço questão de sempre ir na Cacau Center. Porque não adianta você fazer uma listinha e mandar a galera ir comprar, porque sempre quando eu vou na Cacau Center tem uma novidade. Então muitas vezes quando a gente chega lá, a gente chega com uma ideia, mas quando vê a novidade fala, ah não, vamos fazer isso, vamos levar isso para o nosso programa. Então vocês podem ter certeza absoluta que vale muito a pena a visita, vale muito a pena ir lá na Cacau Center. Tudo que vocês precisarem, festa, fantasias, acessórios, tudo que vocês precisarem tem na Cacau Center. Então nós vamos fazer hoje essa atividade aqui do marshmallow. E como é que nós vamos fazer? Nós vamos precisar de marshmallow. Eu comprei esse saco grande, mas também vende um saco pequenininho. Nós vamos precisar de bolacha maisena, qualquer marca. Pode ser aquela bolacha maisena ou bolacha de leite. A bolacha que vocês quiserem. Só não pode ser bolacha salgada, porque não vai combinar muito, porque a receita é doce. Aí eu comprei lá como se fossem essas gotinhas de chocolate. São pastilhas de chocolate. Esse chocolate aqui não é aquele fracionado que às vezes eu uso aqui no programa. Esse chocolate aqui é chocolate ao leite, tá bom? Você encontra ele em várias versões. Você encontra ele em chocolate fracionado, você encontra ele ao leite. E agora, gente, eles têm um chocolate que é extra leite. Então ele dá aquela sensação de mais ainda cremoso, sabe? É uma delícia. E olha, vocês estão pensando o quê? O preço, gente, é muito bom. Vem um sacão com quase 2,5 kg de chocolate. Rende muito e o preço vale muito a pena. Se você for somar 2,5 kg em barra que você compra assim no supermercado, eu acho que sai quase o triplo do valor que você paga lá na Cacau Center. Nós vamos precisar de algum apoio para poder fazer essa atividade. E na sua casa, você pode fazer de três jeitos, tá? Então você pode estar fazendo com um adulto, com certeza, né? Não vai me fazer isso sozinho. Você pode fazer direto no fogão. Você pode fazer com alguma lamparina de panelinha de fundir. Ou se você for que nem eu aqui no estúdio, que você não tem acesso a fogão, a fogo, essas coisas, nós vamos trabalhar com maçarico. Geralmente, maçarico, ele é meio carinho e ele é grande. A Cacau Center vende esse maçarico aqui, que é bem pequenininho, tá vendo? Consegue abaixar um pouquinho a luz aí da câmera, para o pessoal ver se o pessoal consegue ver? Vê se você consegue, ó. Abaixa um pouquinho a luz da câmera, vamos ver se o pessoal consegue ver, ó. Ó, tá vendo, gente? Ó, dá para ver? Aqui, ó. Ó, olha aqui na minha mão uma faisquinha azul, tá vendo? Isso aqui, ó, é o foguinho saindo de lá. Então, na verdade, isso aqui é fogo mesmo, tá, gente? Não dá para você ficar brincando com fogo sozinha em casa. Então, essa atividade aqui é uma atividade para fazer em conjunto com a família. Não dá para a criança brincar de fazer o marshmallow no fogo. Criança não pode brincar com fogo. Então, o que a criança pode fazer? Ela pode montar o marshmallow no palitinho, pode separar as bolachinhas, pode pegar o chocolate, mas na hora de montar essa atividade e de assar o marshmallow, ela precisa da ajuda de um adulto, tá? Não dá para fazer isso sozinho. Aí, o que nós vamos fazer? Se você tiver aquele palitinho de fundinho em casa, você pode trabalhar com aquele palitinho. Se você não tiver, você pode fazer o seu próprio palitinho. O que eu fiz? Eu comprei, tipo palitinho de churrasco, que são palitos de madeira, tá bom? Só que o que acontece? Na hora que você for fazer, você vai se perder, você vai falar, nossa, mas qual que é o meu palito? Será que eu peguei o palito do amigo? Será que eu peguei o palito da mãe, do pai? E aí, você pode colocar na boca, você pode se confundir, ainda mais agora em época de pandemia, é legal cada um ter o seu palitinho. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos identificar esse palito e a pessoa vai decorar a cor que ela está. Então, por exemplo, eu posso pegar EVAs, então, ó, eu tenho EVA aqui dourado, eu tenho EVA azul, eu tenho EVA vermelho, eu tenho EVA laranja, e nós vamos colocar uma tirinha na pontinha desse palito. E aí, vamos supor, você vai falar assim, ah, o meu é o azul, um exemplo, tá? Aí, você sabe que você só pode pegar o azul, então, não pode fazer mais de um azul, senão, também não tem por que fazer isso, tá bom? Então, você vai pegar e vai escolher uma cor. Então, vamos supor que eu vou escolher a cor azul, por exemplo, como eu acabei de falar para vocês. Então, eu vou pegar um pedacinho desse EVA, tá vendo? Só um pedacinho. Vou passar cola no palitinho. Ó, cola no palito. E eu vou enrolar esse palito. Põe uma música aí, produção, para a gente colocar aqui para ficar mais animado. Bora lá! Põe uma música aí, produção, para a gente colocar aqui para ficar mais animado. E aí, vamos lá! Põe uma música aí! 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 Tchau! Ó, agora, o que que acontece? O nosso palito, ele tá sinalizado com uma corzinha, tá vendo? Então, por exemplo, faz de conta que o do tio Paulo é a cor azul. Toda vez que eu for me servir, eu vou utilizar o palitinho azul. Quando eu terminar de me servir, eu pego o palitinho, ou eu lavo e guardo a próxima vez, ou eu posso descartar, porque ele é um palitinho descartado, tá bom? Vamos fazer o seguinte? Vou fazer um vermelho e um laranja também. Então, vamos lá, mesma coisa, ó, corto uma partezinha, vou passar cola no palitinho, e aí enrolo o palito aqui, ó. Vou deixar aqui secando, vou fazer o vermelho. Tchau! 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 Pronto Então ó, tem aqui o vermelho, tem aqui o azul e tem aqui o laranja Esses três aqui, tá vendo? Aí o que vai acontecer? Agora nós vamos montar a atividade Então a cola quente a gente não vai precisar mais O EVA a gente não vai precisar mais Vocês não tem noção como é fácil montar isso Eu vou por um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto Explicando pra vocês como que nós vamos montar isso Enquanto rola o intervalo, eu já vou desmontar tudo isso aqui Pra mostrar pra vocês na volta Fica aí que é rapidinho, eu espero você Enquanto isso eu vou montando aqui, eu já volto Bles Logística Internacional Especializada em transportes internacionais, importação e exportação marítima, aérea, terrestre e carga projeto A melhor solução para a entrega das suas cargas no menor tempo possível E um transporte eficaz com transparência nas informações Agilidade, precisão e segurança em todos os âmbitos dos nossos serviços Tudo para deixar você satisfeito Bles Logística Internacional Eficiência que gera eficácia A Cacau Center é a mais completa loja de produtos para festa e fabricação artesanal São mais de 60 mil itens Na Cacau Center você vai encontrar Chocolates de todos os tipos Doces, recheios e coberturas Chocolates em barra e gotas Chocolate em pó Goloseimas de vários tipos e sabores Uma grande variedade de produtos da ITS Artigos para decoração da sua festa Embalagens e descartáveis E lembrancinhas para todas as ocasiões Cacau Center A sua festa começa aqui Avenida Prefeito José Monteiro 744 em São Vicente Telefone 3467 7023 Cacau Center Olá, chegaram as massinhas Dr. Boris de Mole Mole As únicas massinhas de modelar 100% seguras Feitas de matéria-prima alimentícia É diversão garantida para todo mundo E não faz mal para a saúde Ela não gruda E nem meleca São 20 cores vibrantes com aromas super gostosos Ah, e todas as embalagens são biodegradáveis Massinhas Dr. Boris e Mole Mole Segurança para seu filho Tranquilidade para você Sala vazia? Sala vazia? Não, não Aqui no Estudo de Dança Sabrina Coelho O que não falta são pliês, tandis e GTs Não sabe o que é isso? Calma que aqui a dança é feita para todos Desde os pequenininhos, avançado e até a terceira idade Como já dizem por aí, quem dança é mais feliz Agora imagina tudo isso com os protocolos de segurança Valé clássico e várias modalidades você encontra aqui E o melhor, para qualquer idade Venha fazer uma aula experimental Sabrina Coelho Rua Dom Duarte Leopoldo e Silva 79 Nos siga nas redes sociais Os cuidados permanecem A vacinação continua Está na hora de retomar Buscar novos desafios Reencontrar velhos amigos A Unisanta investiu em novos equipamentos E protocolos de segurança Para garantir o nosso retorno Com tranquilidade Colégio e Universidade Santa Cecília Fazendo de tudo Para melhorar a vida das pessoas Dia 10 de agosto, terça-feira A partir das 10h30 da manhã A Santa Cecília TV Vai transmitir ao vivo A chegada da atleta da Unisanta E medalha de ouro Nas Olimpíadas do Japão Ana Marcela Cunha Você vai acompanhar todos os detalhes Com a entrevista exclusiva E toda a emoção dessa conquista Para a cidade de Santos e região Ana Marcela Cunha ao vivo Terça, 10h30 da manhã Na Santa Cecília TV Apoio Santos Brasil Laboratório Célula Mater Forte Vistorias Quem conhece, confia Pátio Iporanga O shopping feito especialmente para você Pensou em contratar? Pensou em contratar? Pensou em Sucel Em Eldorado Brasil Olha só, estamos de volta E vocês viram que no primeiro bloco Eu expliquei como fazer aqueles palitinhos Para a gente poder fazer a atividade de hoje Agora nós vamos montar Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aquele palitinho E nós vamos colocar o marshmallow aqui Então nós vamos espetar aqui E colocar o marshmallow Põe o dedinho aqui E sente mais ou menos Onde está o palitinho Para não atravessar Tá bom? E cuidado para não se machucar Porque é bem pontudo Então cuidado para não espetar o seu dedo Agora nós vamos começar a plantar isso Então o que nós vamos fazer? Eu vou apertar aqui o maçarico E aí esse maçarico aqui Vai acabar derretendo um pouquinho Então olha só Olha só Muito americano isso gente Olha isso Olha isso Tá vendo que ele derrete Com mais facilidade né? Aí gente O que nós vamos fazer? Nós vamos encaixar Algumas gotinhas de chocolate aqui ó Então ó Ele vai estar mais molinho Do que o normal Ó Quer ver? Eu vou até fazer o seguinte gente Eu vou pegar isso aqui E eu vou abrir para vocês verem Como ele fica por dentro Ó Olha aqui ó Ó Tá vendo como ele fica molinho por dentro? Ó Ele derreteu por dentro ó Meu Deus Isso eu vou ter que comer né gente? É Hum Que delícia Hum Vou ter que fazer outro Peraí Ó Só para vocês verem Ó Deixa eu abrir Um Um que está Sempre flambado Então ó Ó Ele não consegue abrir Tá vendo? Ele viria como se fosse Ele é como se fosse uma borrachinha Ó Ele não abre Agora Vou fazer o flambado Para vocês verem Põe o dedinho aqui para sentir Para vocês verem Parece que ele está queimado Mas ele não está não Viu gente? Precisa ficar um pouquinho assim Para poder derreter dentro Senão ele não consegue derreter Então ó Ó Ó Ó Ó Tem um pouquinho em cima Ó Esse ficou bonito gente Ó Ó Ó Viu? Agora eu vou fazer De novo para vocês verem Ó Sem flambar Ó Ele não Ele não puxa Agora o flambado Certo aqui? Não Ó Ó Ó Viu só? Olha que delícia gente Hum Ó Ó Olha a consistência A diferença Porque ele derreteu o marshmallow Gente Muito bom Vou ter que lamber os dedos aqui Pode? Hum É Muito bom gente Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar Minha boca está suja ainda? Está suja? Acho que não né? Não? Então ó Vou pegar Uma bolacha Maisena Está vendo? Vou colocar Na bolacha Maisena Vou colocar Na bolacha Maisena As gotinhas De chocolate Aí Vou apoiar Aqui Obviamente Para não queimar meu dedo Né gente? Porque eu não sou besta E vou colocar Um pouquinho Do maçarico Aí depois Coloco O marshmallow Ó Olha aqui ó Já derreteu o chocolate Ó Ó Olha isso Meu Deus E aí vou pegar Outra bolacha E vou fazer um sanduíche Tá? Antes eu vou até colocar Mais um pouquinho aqui De chocolate Vou derreter mais um pouquinho E aí Fecho Como se fosse um sanduíche Na hora que eu fechar Eu puxo o palito Então ó Fechou Puxou o palito E aí o sanduíche Tá pronto Ó Vocês perceberam que aqui o chocolate já derreteu? Vê se vocês conseguem ver Tá vendo? E agora gente A parte mais difícil Só comer Vamos ver se tá bom? Ai meu Deus Deixa eu ver Deixa eu ver se eu já tô Muito bem Vamos ver Muito bom Muito bom Muito bom Muito gostoso Tô sujo? Não né? Muito gostoso Olha Bata-se na sua casa Mas O bom gente é o seguinte O que faz o programa ao vivo A gente cobre no ar E a gente não pode Tô com o dente Com a boca suja Tem um negócio aqui na minha orelha Deixa eu mostrar pra vocês Vou tirar aqui ó Tá vendo isso aqui ó Isso aqui é a direção do programa Aí se a boca ficar suja Eles falam assim Sua boca aí está suja Só que eu acabei de descobrir Como é que eu vou estar limpar a boca Pra falar com vocês no ar Assim É um pouco difícil A gente tem que dar uns truques aqui Mas dá certo Sua boca não tá suja não Né gente Se não o pessoal Tira a print lá da TV E depois me coloca na internet Ai meu Deus do céu Olha Deixa eu falar uma coisa pra vocês Façam em casa Que eu tenho certeza Que vocês vão amar Eu tenho certeza Que vocês vão amar Agora Vou aí na frente Pra conversar com vocês Agora é o seguinte Se por um acaso Assim Você se empolgar E você quiser fazer Um super marshmallow Você também pode fazer Só que eu não sei se você vai achar isso Pra comprar tão facilmente Eu pedi muito pra Cacau Center E eles me deram Este aqui gente Olha o tamanho deste marshmallow Então a gente tem que colocar aqui De bem um palito A gente tem que colocar um cabo de vassoura Né E vai colocar na fogueira Pra poder fazer ele quentinho Eu não posso colocar muito a mão Porque ele é comestível Ele é enorme Olha o tamanho dele Olha o meu tamanho Grande hein Será que a gente pode fazer Esse aqui um geral programa gente Vamos tentar né Não sei se a Não pode comer agora Ai gente Só porque eu quero dar uma bojadinha Mas tudo bem Vai tudo bem Deixa aqui Depois eu vou conversar A produção Se eu posso comer esse marshmallow Olha Façam em casa Que eu tenho certeza Que nesse friozinho Vai ser uma delícia Então Pega o marshmallow Coloca lá Ou na lamparina Ou na palha linha de fundir Ou no próprio fogão Ou no maçarico Igual eu fiz aqui Lembrando mais uma vez Que criança não pode mexer no fogo Então não pode É proibido Fazer essa atividade sozinho Essa atividade é pra você fazer junto com o papai Com a mamãe Com algum adulto A criança pode arrumar a mesa Pode espetar no palitinho o marshmallow Pode separar a bolacha Pode separar o chocolate Mas na hora que for ao fogo Precisa da ajuda de um responsável Fechado? Bom gente É o seguinte Eu vou me despedindo aqui De vocês Mas A gente volta A gente retorna Amanhã Terça-feira Ao vivo Aqui na Santa Cecília TV Eu tenho certeza absoluta Que vocês vão amar O programa de amanhã Fechado? O nosso encontro Está marcado então Amanhã Terça-feira Às 4 horas da tarde Até lá Valeu Tchau Momento de brincar Apoio Colégio Santa Cecília Formando gerações Construindo campeões Blass Logística Internacional Eficiência que gera eficácia Cacau Center 3467 7023 Dr. Boris Modele sua criatividade E Sabrina Coelho Estúdio de Dança A possibilidade de ser o primeiro Traz responsabilidade e novidade É como a espera do primeiro beijo A escolha do primeiro carro E a tão sonhada conquista Do primeiro apartamento Residencial One O endereço certo Para uma vida nova Seja o primeiro